Olá pessoal, o assunto do nosso bate-papo de hoje será sobre lifting de pescoço ou cirurgia de rejuvenescimento do pescoço, uma de minhas paixões. Por que a gente vai falar sobre esse assunto hoje? Eu acabei de entender uma paciente que foi operada por uma jovem cirurgia plástica e a cirurgia não ficou mal feita, mas a paciente não gostou muito dos resultados em relação à região do pescoço. Quando nós estamos envelhecendo, acontecem algumas modificações em nosso organismo, nossa face, nosso pescoço, que são bem típicas. No pescoço ocorre flacidez de pele, acúmulo de gordura, flacidez de músculo, entre outras alterações. Essa cirurgia conseguiu tratar muito bem todas essas outras alterações, mas existe uma região que ela não conseguiu tratar muito bem, e essa é a queixa da paciente. Essa região é a região da glândula submandibular, ou seja, por fora do pescoço, a cirurgia está relativamente bem feita, mas nós vemos dois abalamentos bem nessa região. Isso daí seria uma glândula submandibular aumentada e caída. A gente chama isso de uma glândula submandibular pitosada. Então a gente está programando de reoperar essa paciente, nós realizaremos uma incisão aqui abaixo do queixo, nós vamos diminuir toda a glândula que está aumentada e nós vamos suspender ela novamente. Eu quero mostrar para vocês a foto dessa paciente que nós estamos em programação de reoperação. Essa aqui é a paciente, como eu disse para vocês, uma cirurgia até que bem feita, mas existe esse abalamento nesta região, que na foto a gente consegue ver bem que há esse abalamento que fica bem visível quando a luz bate de cima. Então aquilo ali é a glândula submandibular que está aumentada de tamanho. A cirurgia plástica de rejuvenescimento de pescoço não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia difícil que envolve vários detalhes e a gente tem que entender bem quais são os elementos que podem estar alterados no processo de envelhecimento. Ok? Um abraço!